Gente, boa tarde. Seguinte, final da prova, quarto dia de prova. Tô aqui do lado do meu amigo aqui, Felipe Zanon. E o seguinte, vou conversar com ele aqui, vou perguntar pra ele como é que foi pra ele esse último dia de prova, quais são as expectativas pra ele. Beleza? Felipe, vamos lá. É isso mesmo, né? O dia foi bom, quarto dia de corrida, largamos de Mariana, chegada em Mariana, quatro horas e meia de prova. Primeiro trecho, assim como ontem, muita trilha, bem técnico, bem divertido. A parte da tarde, hoje, foi mais legal do que ontem, menos estrada, mais trilha. E eu acho que foi uma corrida bem legal, acho que foi uma corrida completa, muita concentração, muita trilha, tudo que a gente poderia encontrar no Enduro, a gente tinha aqui esse ano em Independência. Isso. E qual aí a expectativa pra você aí? Você acha que vai dar mais uma vez pra você aí assumir o pódio aí? Assim, acho que um lugar no pódio é bem provável, não consegui ser constante como eu queria. Até no terceiro dia eu tava em terceiro lugar, mas um pouco distante dos dois primeiros, mas hoje tentei fazer o meu melhor, na primeira parte acho que fui em primeiro, na segunda parte não fui tão bem, mas devo ter ficado entre os cinco pelo menos, então é um lugar no pódio aí, quem sabe o terceiro ou o segundo lugar. Beleza. E o que você achou da trilha hoje, assim, no sentido, é, porque passamos num lugar diferente, que fomos no sentido Serrinha, no sentido Lavras Novas, o que você achou daqueles sufocoszinhos lá, aquelas questões dos barros que nós passamos lá? O que você achou? Rapidinho? Achei espetacular o lugar, Lavras Novas, é, trilhas muito boas, acho que bem legal o dia, hoje foi um dia completo, com certeza tem que passar por aqui o Enduro da Independência e foi tudo beleza. Beleza, muito obrigado. É isso aí, gente, ó, pra mostrar pra vocês que é o seguinte, ó, a humildade do nosso amigo, pra chegar onde ele está, tem que acelerar bastante, muito treino, perseverança, o principal patrocínio, né? Com certeza. Um patrocínio bom também, como ele tem. Dá mais uma palinha aí, todos os seus patrocinadores aí, aproveita aí. É, hoje eu sou piloto da Gas Gas, Racing Team, a equipe de Belo Horizonte, com patrocínio da Estab, Rinaldi, Atena, Mobi, Diafrag, e com apoio da MR Pro, Água Mineral Engar e Brasil Mototuros. Gente, tanto de empresa que está apoiando, ele tem que apoiar mesmo, as empresas têm que ver o valor do piloto, têm que ver o valor do esporte, é isso aí, que as empresas que estão apoiando, que continuem apoiando, não só ele, mas também outros pilotos também, outras modalidades e outros eventos. E no mais, estarei aí para poder fazer o melhor do impossível, porque fazer esse trabalho é muito difícil, andar na frente é muito difícil para poder ficar esperando as pessoas. Um pouco que você para, espera, você já não consegue alcançar mais as pessoas. Igual hoje, derrebentou a corrente na trilha, fiquei por conta, nós voltamos, estamos esperando aí o pessoal terminar de chegar, beleza? Vamos esperar aí o pódio aí para fazer o pódio, beleza? Muito obrigado.